A CIDADE NO BRASIL Olha aqui, esses tubos do ventilador vão de uma ponta do barco a outra, certo? Pois às vezes a pressão de um compartimento é maior que a pressão em outro compartimento. Chefe, acha que eu não sei tudo isso? Não, 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 espere. Quando isso acontece, ar passa pelos tubos e faz essa espécie de som genente. E foi o que ouviu Kowalski. Ar nos tubos. Não sei não, ele não parecia isso. Ah, você ficou meio nervoso. Vamos indo. Seu quarto está chegando. Eu sei, massa. Eu sei o que ouvi. Esqui, espere por mim. Eu lhe digo, capitão, foi uma espécie de riso, riso cacarejante. Você ouviu também, Kowalski? Não, senhor, não ouvi. Eu já estava no corredor. Mas antes disso, eu ouvi aquele gemido. Foi quando me chamou, senhor. Parecia vir da tela do ventilador. Kowalski, é o seu quarto no sonar. Sim, senhor. Pode ir, Kowalski. Não há nada mais. Eu suponho que haja boa e lógica explicação para o que acabamos de ouvir. Sim, claro que há. Ouça, chefe. Se ouvir algo mais estranho, fale comigo pessoalmente, certo? Pois não, senhor. Mais alguns relatórios? Ah. Chefe, há quanto tempo andamos submersos nesta viagem? É nosso quarto dia submerso e o vigésimo quarto no mar. Por que, senhor? Será que a tripulação não está com estafa e precisa de umas férias? Eles sempre precisam disso. Não se preocupe. Sr. Morton. O que é que está pegando? Um barco estranho. 007 graus relativos, alcance 2500 metro. Muito bem. Mantenha na terra. Sim, senhor. Não tem problema? Eu acho que não. Tem um barco flutuante bem à nossa frente. Engraçado. Não temos notícia de nenhuma embarcação nesta área. Tem agora, senhor. Sparks, há um barco lá em cima. Ele está a uns 2500 pés de nós. Chame-o e peça a identificação. Sim, senhor. Um barco só a mais de 200 quilômetros das linhas comerciais? O que acha disso aqui? Eu não sei. Capitão, este barco não responde a nosso sinal. Tente de novo. E vá tentando até obter resposta. Sim, senhor. Vamos ao profundidade de periscópio. Sim, senhor. Bolha acima 10 graus. Profundidade de periscópio, senhor. E aí, senhor. E aí, senhor. Fox Filme do Brasil apresenta Viagem ao Fundo do Mar Estralando Richard Basar E Dave Hudson Versão Brasileira IC São Paulo O Submarino Fantasma Por isso Sparks não consegue chamá-los Esse barco deve ter alguns séculos Ainda quero saber quem são eles e de onde vieram Podemos chamá-los pelo semáforo É preciso, vamos subir Sim, senhor Preparar a imersão Eu não sei como aquele peleiro reagirá a nós Fique alerta para imergirmos a jato se for preciso Ficarei alerta, senhor Certo Emergir rápido Emergir, emergir Estamos a 30 metros, senhor Parada total Parada total Como vai o calado? Estamos a 30 metros e móveis Calado satisfatório Muito bem Controle de dano, quais as condições? Controle de danos Total integridade e estanque em todos os compartimentos Devem ter sido as velhas balas de canhão que atiraram em nós Vou preparar os dois tubos de torpedo da prova E para quê? Vou sumir com esse veleiro do Oceano Não vamos atirar nele Ele atirou em nós Eu sei, Chibi, mas ainda quero saber mais sobre ele Sala de controle Sim, almirante O que está vendo aí? No que batemos? Nada, almirante Alguém nos atingiu Fomos atacados por um quatro mastros de 200 anos Um quatro mastros de... Já vou descer O que está lendo agora? O barco não se moveu, capitão Ainda está na superfície O barco não se moveu É, ah, ah Lee Lee O que está lendo? Alguém está me ouvindo? 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 Atenção, aqui é Nelson. Informem as condições. Informem! Não, isto não está acontecendo. Não pode ser. Estou sonhando. Sim. Sim, sim. Deve ser um pesadelo. Nem mesmo estou aqui. Estou dormindo em minha cama, sonhando. É a única explicação possível. Quem é? Quem é você? Porque poderámas não, se話 mais no 요�ismo. Olha! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é tudo isso? 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 Onde você está? Eu sei que está aí. O que é tudo isso? 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 É uma pena marcar essas lindas paredes suas. Então vem aqui para o claro onde eu possa vê-lo. Ver a mim, diz ele. E não tem receio que seus olhos possam ver. Saia aqui para o claro. Você deve guardar sua pistola primeiro. O que é tudo isso? 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 Sim, senhor. Assim que o almirante chegar, nós... saberemos o que fazer com esse barco. Ao menos parece que ele não tem armas modernas a bordo. Já pensou se jogasse cargas de profundidade em nós? Nem me falem. Lee! Lee! Almirante! Pensei que estava a caminho aqui do controle. Está tudo bem? Está sim, Lee. Já vou descer. Agora, que história é essa de ter sido atacado por um Quatro Mastros de 200 anos? Ah, eu sei que parece estranho, Almirante, mas foi exatamente isso que aconteceu. Encontrou aí, Chip. Nada na lista de registros. Deve der para o lado. Eu vou dar uma olhada. Esqueça, Lee. Não vai achar. Não há um Quatro Mastros sem serviço em nenhum lugar, no mínimo há 12 anos. E como explica a esse que atirou em nós? Eu... Não posso ainda. Continue em nosso radar. Dê uma... O que houve com você? É o que eu queria saber. Isso... É alguma esposã em você toda? É, senhor. E o que houve? Bem, senhor, eu fui ao armário de poupa para pegar esta... esta chave. E vinha voltando no corredor, a caminho daqui. Quando percebi, estou coberto de espuma. Eu, eu, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E de onde surgiu isso? Eu não sei. Eu não sei o que me atingiu. Num segundo estou seco e... E num outro segundo estou... É melhor descer e se limpar. Sim, senhor. Eu... 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 Bem, e agora? Como explica isso? Deve ter havido... Alguma coisa no sistema de controle do reator. Vá, vá verificar. Pois não, senhor. Esse é apenas um caso. Tivemos toda uma série deles. Marujos ouvindo ruídos estranhos e... Coisas parecidas. Isso pode ser um caso de histeria geral. Almirante, não foi histeria que disparou um tiro em nós e quase nos afunda. E eles... fizeram outro movimento hostil? Não. Na certa porque não têm cargas de profundidade. Não conseguem nos atingir. Então não vejo como poderão nos ferir. E você? Olha, se nos atacaram, poderão atacar um barco de superfície e afundá-lo. Temos que fazer algo, não? Está bem, está bem. Mande os parques tirarem informações. Veja se alguém pode nos dar notícias desse navio e se... Se ele souber de algo... Me chame na cabine e eu... Eu vou trabalhar lá. Com licença, senhor. Eu... Eu encontrei algo. E o que é? Está aí no corredor. Então? Foi o que me borrifou, senhor. Este cilindro no chão. Tenho certeza de que está bem, chefe. Oh, estou muito bem. Estarei quando descobrir quem o deixou há instantes. Que cilindro, chefe. Está ali tão claro? Você não gostaria de me mostrar? Estava ali há segundos atrás, senhor. Eu... Mas... O senhor... Acredita em mim, não? Oh, claro, claro, chefe. Olha, e por que é que você não vai vestir o seu uniforme? Mas eu disse que vi, eu... Você, senhor. Eu... É? Por favor. Por favor. Chega de jogos, sim. Se tem algo a dizer, apareça e diga. Estou esperando. Moço bom. Estou orgulhoso de você. Sente, moço. Sente. Descanse esses ossos. Temos uma conversa, eu e você. Ah, agora está melhor, não é? Suponho que está pensando quem sou eu. Essa é uma conclusão razoável. É um nome importante o que tenho como você irá admitir. Eu sou o próprio. Eu sou o capitão, chamo Zohara Nelson, um seu criado. Ah, sim, sim. Capitão Nelson, ouvi falar de você. Ouviu mesmo? Eu já devia imaginar. Você fez fortuna nos mares da China, importando chá, não foi? Sim. Sim, sim, importei o chá. E outros objetos pagãos. O que mais deseja saber sobre mim, moço? Bem... Que foi meu mais rico ancestral e... Morreu no mar. No ano de 1822. Oh, não mais falar disso, sabe? Não é uma de minhas felizes lembranças. Mesmo assim, eu não fui mal, concorda? A despeito dessa única infeliz circunstância que mencionou. Bem, mas chega de mim. É de você que vamos falar. Há mais do que apenas sal em suas veias, rapaz. E não provém de nenhum estranho. Oh... Pois é, eu amo o mar, mas não veio aqui só para dizer isso. Ah, é verdade. Vim apenas por... Você. Eu? O que quer dizer com isso? O que eu digo, era aquilo que eu disse. Virá comigo agora. Sairá deste barco e irá para o meu. Obrigado pelo convite, mas acho que respeitosamente eu declino. Declina, não é? Mas não tenho direito de declinar, moço. Não foi um convite que eu fiz. Foi um comando. Um comando. Pois nesse caso eu não declino. Eu recuso. Um comando. Vai um rapé? Não, eu nunca aspiro. Ah... Mas devia, rapaz, devia. É coisa muito boa para clarear a cabeça. Então... Você recusa-se a vir comigo e já pensou que está perdendo? Não, não me interessa. Não me interessa, ele diz. Eu vou repetir. Eu e você, moço. Podemos viver uma vida com a qual você ainda não conseguiu sonhar. Brilhante e valente vida será. Velejando rápido no bar aberto, sentindo a brisa verde este bordo e o ar salgado nos nossos pulmões. Então, no meio de cada mês, atracaríamos. E o porto ficaria em festa. Ah, as coisas que lhe ensinaria, rapaz. As coisas que esses seus olhos iriam ver. Bem, tenho um dever a cumprir aqui e bem pouco tempo para isso. Tempo, não é tempo. O tempo para mim é nada. Eu ofereço a você imortalidade. Como? Tirando minha vida? Bem, haveria certas formalidades nesse caso. Mas pense nas recompensas, rapaz. Eu estou pensando nelas. Minha resposta continua a mesma. Obrigado, mas não. E o que você iria fazer aqui então? O trabalho ao qual devotei minha vida aqui no meu barco. Oh, seu barco, hein? Então é isso. Pois vamos ver isso, meu rapazinho. De fato, de fato, nós veremos. Lee, verificamos o sistema de controle do reator. Não é o responsável pelo que houve com o chefe Shark. Muito bem, Chibi. Mas o que foi? Nada. Só queria saber. Capitão. Olhe isso. Ele andou. Está bem em cima de nós, senhor. Não estou gostando disso, Chibi. Pode ser uma coincidência. Sem ter detetores eles não podem saber onde estamos. Sim, pode ser. Mas quem garante que eles não têm detetores? Cargas de profundidade! Cargas de profundidade! Cargas de profundidade! Vamos bater no fundo. Segure-se todos. Quero um relatório total de danos de todo mundo. Providencie isso. Quais são os estragos? Não sei ainda. Sabia que havia algo de errado com esse veleiro? Tem cargas de profundidade. Não é só o que tem. Quero dizer... Nada, nada. Sala de mísseis. Aqui é o capitão. Sala de mísseis, senhor. É você, chefe? Sim, senhor. Estou verificando os danos. Nós podemos disparar mísseis? Sim, senhor. Os tubos estão livres e os mecanismos de fogo estão operativos. Ótimo. Carregue os tubos de proa com MS-1 e atenção para o disparo. Sim, senhor. O que é que há? Não pode afundar este barco. Por que não? Ele faz todo o possível para nos afundar. Eu não falei não deve. Eu falei não pode. Com quatro termotorpedos, MS, eu mando para as nuvens. Pois não conte com isso. Muito bem, homens. Carregando. Alguma mudança na posição do veleiro? Não, senhor. Aí está ele. Lá na superfície, bem acima de nós. Tivemos muita sorte, Lee. Não há dano sério. Todos os controles funcionam. Muito bem. E então, vamos embora? Não. Enquanto eu não afundar aquele barco lá em cima. Sala de mísseis ao controle. Tubos de proa carregados e prontos para fogo. Muito bem. Atenção para disparo. Atenção à ordem de fogo será um... ...três... ...dois... ...quatro. Um... ...três... ...dois... ...quatro. Pois não, senhor. Aguardando. Fogo um. Disparado. Fogo três. Disparado. Fogo dois. Disparado. Fogo quatro. Disparado. Suspenda fogo. Sim, senhor. Chip, retrocontagem de dez. Certo? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois... Mais dois segundos. Três, dois... A CIDADE NO BRASIL Eu calculei que viria. Homem difícil de convencer, rapaz. Mas é sangue, Nelson, e dos muito bons, apesar de tudo. Que tal contar-me que negócio é esse? Que espécie de armadilha me preparou? Armadilha, não é? E você, que é testemunha do maior fenômeno natural que nenhuma alma viva teve o privilégio de partilhar? Meu rapaz, esse tem sido o sonho de muitas mentes vivas. Está aqui, vendo o tempo ficar parado, parado num ponto. Exato, entre um segundo e outro. Pense nisso, rapaz. O senhor do tempo. O maior inimigo do homem. Num impulso cardíaco, um homem com este dom realizaria o trabalho de uma vida. E esse dom é seu. Se tiver vontade de tê-lo para você. Em troca do quê? De tudo aquilo que já lhe disse antes. Juntar forças. Vem a bordo do meu barco. Vamos vaguear pela imensidão de todos os sete mares. Não vê, rapaz. Eu lhe ofereço imortalidade. E uma coisa maravilhosa ela pode ser, viu? E os meus homens? Ah, que afundem no oceano e morram todos. Não significam nada a mim, nem a você. Assim que puser a sua mão na minha. Então o que fiz? Eu lhe ofereço a minha mão. Não a aceita? Não. Eu faço uma oferta de boa-fé e você recusa tão simples assim. Você vai se arrepender disso, rapaz. Profundamente do fundo do coração. Está bem, vou arrepender. Mas essa decisão é final. E é mesmo. A contra gosto, você é do meu sangue. Eu não posso forçar meu coração a destruí-lo. Sem lhe dar uma última chance de arrepender-se. E ter mais modos. Duas vezes tentou destruir-nos e falhou as duas vezes. Somos mais fortes que você e bem sabe. Eu brincava com vocês como gato com rato. Mas não brincarei mais. Uma hora terão para adquirir em juízo. Uma hora. E então você e toda sua tripulação terão o oceano por túmulo e nenhum poder da terra poderá salvá-los. Uma hora, meu caro amigo. Não mais. Uma hora. Ouvirá a explosão que reduzirá este veleiro à poeira. Ouvirá a explosão que reduzirá este veleiro à poeira. Eu não ouço nada. Não compreendo? Nossos M.S.U. não erram. Não podem errar. Aparentemente erraram. Agora, se me dá licença, tenho um importante trabalho a fazer e muito pouco tempo disponível. A propósito, Lee, pode tirar-nos do fundo agora. Não seremos atacados por... Enquanto. Chefe, o que aconteceu aqui embaixo? Não sei, senhor. Estou examinando. Já está par. É claro que os torpedos erraram o alvo. Eu... Sim, senhor. Não ouvi a explosão, senhor. Como explica? Tudo que sei, senhor, é que quando um desses bichos dispara, ele tem que atingir. Quatro foram disparados sem explosão. Pois só há um jeito de explicar. Não havia nada lá em cima. Mas havia. Nós ainda estamos traçando. Então, não há meios de explicar, senhor. Tenho certeza que esses tubos não falharam. Isso eu posso garantir. Ouvi cada um deles ao serem lançados. Ninguém se engana com aquele som, senhor Motto. Qualquer submarinista lhe dirá isso. A fita de registro indica que os quatro foram disparados e rumaram direto para o alvo. Está bem, senhor. Eu lhe disse. Eu vou dar uma olhada nos tubos. Não precisa olhar, senhor Motto. Eles estão vazios. O senhor mesmo viu na fita de registro. E aí, senhor? Etapa, senhor? A profundidade 050, com calado satisfatório. Velocidade de cruzeiro. Velocidade de cruzeiro. Bem, saímos do fundo. O almirante sabia o que estava dizendo. Como podia saber? Como podia? É quase como se pudesse ver no futuro. Ah. Isso mesmo, Sparks. Eu repito para você. Museu Marítimo Boston, mas solicito toda a informação possível... da carreira do capitão Chamus O'Hara Nelson, morto no mar... no ano de 1822. É muito urgente. Envie mensagem decifrada assim que receber. Sim, senhor. Podem entrar. Albirante, posso falar-lhe em alguns minutos? Sim. Claro, chefe. Venha sentar-se. Obrigado. Senhora, estive pensando... Cigarros? Obrigado, senhor. Há umas perguntas que quero fazer e... Fogo? Obrigado, senhor. Muito bem. O que tem em mente? Não sei exatamente. Tudo que sei é que algo... algo esquisito está acontecendo aqui. Essa é uma declaração franca. Prossiga. Bem, o caso é que eu achei que... se alguém tem resposta às minhas perguntas... só pode ser o senhor. Gostaria que fosse. Mas acho que desta vez está enganado. Francis... Eu gostaria que... respondesse uma pergunta para mim. Sim, senhor. O que eu puder. Suponhamos que alguém lhe oferecesse algo... que provasse ser mais valioso a você... que o mais louco dos sonhos. E tudo o que tinha a fazer para possuir... era aceitar a oferta. É? Mas, Francis... se aceitar a oferta poderá magoar alguém. Para ser franco, magoar quase é todo mundo a quem você quer bem. Então eu não faria. O negócio não é tão fácil assim. Se recusar... pode estar arriscando as vidas daquelas pessoas a quem não quis magoar. E daí? Bem... É diferente, Almirante, mas... Prossiga. Olha, Almirante, o que eu penso é que... isso pode parecer quadrado. Mas como eu encaro é que... acha que aceita essa coisa seja o que for? Não é direito. Então não aceitaria de forma alguma. O homem tem que fincar o pé em alguma coisa. Obrigado, chefe. A propósito, e aquela pergunta sua? Não há pressa, senhor. Uma outra hora. Ainda está lá? Sim, senhor. Parece que está se movendo bem junto conosco. Como é que pode ir assim tão rápido? Não pode. No entanto, estamos vendo que vai. Lee Sparks entregou-me isso. É mensagem decifrada para o Almirante. Devo levá-la a ele. É confidencial. Não, chefe. Eu mesmo vou levá-la. Ah, o velho diabo. O quê? Oh, nada, Lee. Nada. Almirante... Exatamente o quanto sabe sobre essas coisas que vem nos acontecendo. O que o faz pensar que eu sei algo a respeito? Eu não sei. Mas sei que sabe mais alguma coisa. Você acha que estou envolvido em algum complô para... destruir a todos? Não, claro que não. Mas tem alguma informação. E para a segurança do barco, eu devo conhecê-la. Lamento. Gostaria de poder contar-lhe, mas não posso. Essa mensagem é parte disso, não é? Eu quero vê-la. É um assunto confidencial. Pode me dar sua palavra que não tem nada a ver com a segurança do barco? Não. Eu não posso. Então tenho que lê-la. Lamento. Não posso me mostrar. Estou avisando, Almirante. Se está escondendo informações que arrisquem a segurança da nave... eu terei que tomar providências. Eu compreendo e não ocupo. mas preciso de algum tempo antes que tome providências. E acredite-lhe, isto é vital. Está bem. E quanto tempo? Uns dez minutos. Eu voltarei em dez minutos. lay ter a saga do barco Um aceto. 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 O que foi isso? Eu não sei. Sala de máquinas. Aqui é o capitão. Sala de máquinas, senhor. Ah... há indicação de algum problema por aí? Negativo, capitão. Perfeito. Não foi nada. Sala do reator. Informe suas condições da sala de controle. Sala do reator, senhor. Condição normal. Todas as unidades funcionando. Muito bem. Ah, mantenha-me informado. Sim, senhor. Há algo errado. Mande os eletricistas verificarem o circuito. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Soltar lastro. Angulo agudo dos lemes de flanco. Emergir. Emergir. Conservamos calado. Eu duvido. Não há força em toda a nave. Vamos descer. Engenharia. 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 ino. Talvez. Engenharia. Engenharia. Compét literação. Engenharia. 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 Está em mim. Muito bem. Mostre-se. Ah, é o juízo final para você, rapaz. A menos que tenha mudado de ideia. Capitão Nelson, você é um falso. Falso, não é? Vou mostrar o que significa força, meu rapazinho. E é uma lição que você não esquecerá. Eu lhe prometo isso. Um momento. Andou mentindo para mim. Toda essa conversa sobre dois aventureiros marítimos andando no mundo juntos... Mentiras. Apenas mentiras. Mentiras. Mentiras, não é? Posso esmagá-lo com um torcer de mãos e o farei. A você ou qualquer um que me chame mentiroso. Então sugiro que leia isso. Então sua fina e nobre sensibilidade está chocada. Não está mesmo? É uma vergonha, rapaz. Meu nobre ancestral. Não fez sua fortuna importando chá e sim vendendo escravos. E quem é você para ficar aí julgando o que um homem faz? Claro. Fiz minha fortuna onde encontrei-a. E uma fortuna bem gorda ela se tornou. Foi a pior espécie de escória, capitão. Vendedor de escravos. E está pagando isso agora, não é? Condenado a vagar no mesmo oceano que desgraçou. Como ousa falar comigo desse jeito? Seu próprio ancestral. O homem que lhe ofereceu a sua mão em amizade. Amizade? Você não queria minha amizade. Queria um bode expiatório. Alguém do seu próprio sangue. Que servisse o resto da sua pena para você poder achar paz após tantos anos. Para isso é que você precisava de mim. Para isso e nada mais. Não ouço mais nada. Não ouço mais nada disso. Vamos lá, capitão. Faça o pior. Mate a todos e aumente outra página em sua lista de crimes. Oh, rapaz. Sabe que não posso fazer isso sem sua ajuda. É mais sabido do que eu pensei. O que disse era bem verdade. Com você cumprindo a pena para mim, eu poderia ficar livre de novo. Porém, as coisas que prometi, os passeios e as farras e tudo mais. Isso lhe pareceu formidável, não foi? Se as coisas tivessem sido só um pouco diferentes. E sem penas para pagar, sabe? Ah, nós poderíamos fazer uma farra, rapaz. Eu e você. É fato mesmo. Porém... Um outro dia. Capitão, sumiu. O oblívio desapareceu. É mesmo? Ele já não está mais lá em cima. Não estou surpreso. O que está vendo? Num minuto, estamos completamente sem controle e indo para o fundo. E no seguinte, tudo funciona normalmente e não estamos no nível certo. É extraordinário, não é? O que é isso? Uma caixinha de rapé. Almirante, há algo... Há algo sobre isso que não está me contando. Ah... Um... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL